É, aí você vai pra sair, né? Aqui? Aí nessa mãe... Vamos! Então, mas se vocês quiserem, a hora que vocês me inventarem, fica aqui. Vocês viram que tem lugar, se não tivesse lugar tá certo, mas tem. Sem mexer com nada, sem comprar nada. Porque eu aqui, eu durmo, pelo amor de Deus, eu durmo tranquilão. É, e vocês aí, tem a cama lá, não precisa comprar. Mas amanhã ele vai procurando isso e não compra. Tá tudo em ordem. É. Ó, nós vamos ver direitinho e eu te dou um retorno. Vamos ver certinho e eu te dou um retorno. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então vamos jantar. Vai jantar? Vai jantar? Daqui a pouco eu vou. Vai jantar que tem que tomar o seu médico. Tem que tomar o seu médico. Ah, isso aí, eu tomo todo dia. Tchau, fiquem com Deus. Tranca aqui, tá, vó? Vou trancar lá já. Tchau. 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 Tchau.